Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de poder me juntar a esse grupo, agradecer o professor Sandoval e cumprimentá-lo pela organização dessa sessão, cumprimentar a Academia Brasileira de Ciência, saudar o nosso presidente, o professor Jacó, e saudar também o coordenador-geral, o professor Vivaldo Moura Neto. Dando sequência a essa discussão sobre o valor da engenharia, e a palavra que a engenharia agrega em relação à ciência, pura e simplesmente, são os aspectos mais tecnológicos. E eu inicio reafirmando esse valor da ciência e o valor da engenharia. E faço isso porque não tenho dúvida de que a ciência é um dos alicerces sobre os quais nós construímos a nossa civilização. E é importante que nós possamos valorizar, respeitar e acompanhar a nossa trajetória como civilização, sobretudo sob o aspecto científico e tecnológico. Eu penso que educar para a ciência e educar para a engenharia nesse contexto dá àqueles que se estimulam e que se motivam para a ciência e a engenharia um sentimento de gratidão pelos que vieram e melhoraram esse mundo. Eu estou com 59 anos, a expectativa de vida no Brasil é 78 anos. Se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, estatisticamente eu estaria morto. A expectativa de vida era 44 anos. Como eu posso ignorar o que me levou a ter 15 mais anos de vida? E vou dizer a vocês, estou trabalhando para chegar no 100. E estou com a expectativa de que a ciência e a tecnologia me ajudem nisso. Então essa perspectiva, num contexto como esse, eu acho sempre muito importante. E a parte inicial, embora o meu objetivo seja falar de assuntos mais específicos, a parte inicial é fazer essa reflexão, nos lembrarmos de onde nós viemos. Não muito tempo atrás nós habitávamos esse planeta desse jeito. E olha que coisa incrível, em pouco tempo nós saímos daquelas condições e viemos para esse mundo. Eu gosto muito do calendário cósmico do Carl Sagan, onde ele pega o universo com seus 13,8 bilhões de anos e transforma em uma escala de um ano. Quer dizer, a origem do universo é no dia 1º de janeiro e conta a história do universo ao longo do ano. A Terra teria surgido no início de setembro, a vida teria surgido mais no final de setembro. A parte que nos interessa mais de perto, num contexto como esse, aconteceu no dia 31 de dezembro. Mais do que isso, no final da noite do dia 31 de dezembro. E essa é outra lição que esse calendário cósmico nos dá, essa lição de humildade. Normalmente, quando nós estamos às 22h30, do dia 31 de dezembro, nós temos uma tendência a achar que o ano já acabou. No nosso calendário cósmico, estava apenas começando para nós. Foi aí que surgiram os primeiros humanos, às 22h30. e a tecnologia começou a se colocar ao nosso benefício e nos fez uma espécie absolutamente vitoriosa, por isso. E esse calendário, então, ele acompanha essas revoluções tecnológicas e todas elas precisaram ser descobertas, inventadas, com muita inovação e com muita criatividade. Então, às 11h, surgiram as primeiras ferramentas, dominamos o fogo, inventamos a agricultura, nós éramos nômades, e a partir daí, vimos que era melhor viver em cidades, distribuir as funções, aprendemos o valor dessa comunicação mais permanente. No finalzinho, já estamos no último minuto, tem essa era cristã, e aí, no último segundo, surge o nosso Brasil. Então, em pouco tempo, essa é a lição, nós construímos uma importante herança cultural. Nós estávamos naquela condição, e em pouquíssimo tempo, nós estávamos naquela condição à direita. Eu gosto muito de floresta, gosto muito de estar no meio do mato, e toda vez que eu estou na floresta, no meio do mato, eu não deixo de pensar nessa condição onde nós estávamos. e imaginar que, incrivelmente, nós aprendemos a conhecer a natureza, dominar técnicas, fazer uso adequado disso, e transformamos o mundo. Então, a tese e a constatação, mais do que isso, e o pano de fundo dessa minha rápida fala, fala, é lembrar que a tecnologia é que molda esse mundo em que nós vivemos, para o bem e para o mal. O conhecimento científico e tecnológico faz parte, eu penso que a nossa civilização, ela se apoia nos nossos feitos, nas nossas obras, essas obras físicas, mas também nas palavras, e nas nossas convicções intelectuais, é claro que eu não vou estar cobrindo isso, eu vou estar mais preocupado com essas obras que se materializam através de produtos e processos. A ciência é que foi responsável por isso, e sem dúvida é a maior aventura intelectual da raça humana. A consequência de termos desenvolvido a nossa inteligência, a consequência maior é essa capacidade que tivemos de apreciar o mundo do ponto de vista científico. A ciência é o triunfo da razão e da imaginação, em todas as suas formas. Como foi dito anteriormente, na hora que a ciência, o conhecimento científico, se aproxima da tecnologia, ele fica mais perceptível. E é claro que é uma bobagem discutir as diferentes manifestações, formas e características da ciência, se ela é aplicada, se ela é básica. Eu lembro que quem fundou o Instituto Tecnológico de Massachusetts, que já foi citado aqui, dizia isso, que o Instituto Tecnológico de Massachusetts gerará muitos prêmios nobéis, porque ele se preocupa muito com a tecnologia, e é por isso que ele sempre vai conseguir conviver com a patente e com o artigo. A engenharia, então, ela é a parte que transforma esse conhecimento tecnológico, esse conhecimento científico, em desenvolvimento econômico e social, nas suas mais diversas formas. E observem que, a partir dessas tecnologias, nós tivemos revoluções que mudaram o mundo. e começamos lá com a idade da pedra, e eu gosto sempre de lembrar da idade da pedra, e ela acabou, não foi por falta de pedra. O pessoal fica falando da idade do petróleo aqui, que vai se encerrar, porque o petróleo vai acabar? Não, vai ser antes disso. E assim sucessivamente. E chegando mais perto, a imprensa, o relógio, olha que loucura o controle que passamos tendo tempo, a máquina a vapor, e é importante perceber essas coisas todas, a máquina a vapor nos permitiu sair do trabalho braçal e colocar a máquina ao nosso benefício. Então, a viagem entre a Europa e os Estados Unidos, que demorava três meses, num barco à vela, passou a ser feita em dias, no máximo em semanas, com o advento da máquina a vapor. E a maneira como essas tecnologias foram introduzidas, hoje nos dá a ideia que sempre são introduzidas de uma maneira muito burra. Mas é claro que é burra porque nós já conseguimos contornar essas tecnologias. Digo isso pensando na máquina a vapor, que era incrível, porque a máquina a vapor, o sujeito colocava o vapor dentro de um pistão, dentro de um cilindro com o pistão, o pistão travado, o sujeito esquentava, botava fogo ali para esquentar esse vapor, na hora que estava com a pressão muito grande, soltava o pistão, o pistão fazia o movimento, depois ele tinha que trazer o pistão de volta, esfriar ou esquentar o vapor novamente, e assim por diante, até que pensaram, e falaram assim, olha, o vapor não é importante, deixa ele fluir através da máquina a vapor, que isso vai ficar muito mais fácil. Na sequência da máquina a vapor veio o motor de combustão, que hoje, até hoje é muito importante para nós, o motor de combustão, e levou ao absurdo que são os nossos veículos hoje. Motor de combustão tem um limite termodinâmico, a gente não consegue gerar energia mais do que 40%, mas até hoje nós fomos aperfeiçoando tanto esse motor de combustão, que a gente consegue fazer um veículo, e em 3 segundos, 0 a 100 km, com motor de combustão. Motor de combustão é um cilindro, onde você coloca um gás ali dentro, taca fogo nesse gás, ele explode, empurra o pistão para baixo, aí com essa inércia dele de voltar com o pistão para cima, você joga fora esse gás, admite um outro gás, olha que coisa complicada, e que coisa atrasada, e a consequência disso é que para deslocar 70 kg, que é uma pessoa como eu, você precisa entrar em uma tonelada e meia, e sair por aí. Então, eu estou discutindo o carro, porque como engenheiro mecânico, é muito fácil analisar o veículo, que é uma tecnologia que molda o mundo em que vivemos, e nesse caso, moldando para pior, porque as nossas cidades hoje estão em função dos automóveis. Foi mencionado o Tesla aqui, de fato é uma grande invenção, o veículo à bateria, mas a primeira vez que eu vi o Tesla, eu falei assim, isso não vai dar certo, porque ele sai do jeito que está, porque sai de 1,5 toneladas, e vai para 4 toneladas, até que a gente consiga fazer uma bateria mais leve e mais barata. Então, não vai ser esse Tesla que está aí. Chegando mais próximo do século XX, e analisando cada uma dessas tecnologias, nós percebemos como, de fato, as tecnologias, a engenharia, a ciência, a serviço de desenvolvimento econômico e social, moldaram o mundo de diferentes formas. E aí são alguns exemplos dessas tecnologias do século XX, cada uma delas com um papel específico e transformando esse nosso mundo. Indo para alguns exemplos bem específicos, que a organização das nossas quatro falas vieram nesse contexto, para que a gente possa se aproximar das áreas que a gente domina um pouco mais, e dar exemplos bem específicos. Então, eu peço licença para tratar dessas, brevemente, dessas duas tecnologias. E faço isso porque elas são simples e são tecnologias onde o Brasil vai muito bem. Nós temos bons exemplos aí nessas tecnologias. A área de refrigeração é uma área extremamente importante, sob vários aspectos. Um terço da energia elétrica do Brasil é consumido na refrigeração, metade da energia que a gente usa nas nossas residências, o kilowatt-hora aí do Watanabe. E as nossas indústrias, então, passaram a ocupar um lugar de destaque. E essas melhorias seguem ocorrendo. E das diversas formas, como nós temos trabalhado em novas tecnologias de compressores. Tanto a tecnologia convencional, o compressor de um refrigerador doméstico, ele ligava e desligava, passamos ele, fizemos ele funcionar com velocidade variável, tudo ideia simples, e depois fizemos ele funcionar com deslocamento variável, e com isso nós estamos tornando esse compressor mais e mais econômico. Esse é o coeficiente de desempenho de um compressor, que segue crescendo. Mais do que isso, novos tipos de compressores foram projetados, o compressor normalmente o sujeito liga na tomada, e ele oscila com a frequência de 60 vezes por segundo, que é a nossa corrente alternada. Se você colocar um inversor de frequência, você faz esse compressor trabalhar com diferentes frequências, e se ele oscilar mais depressa, você consegue reduzir o tamanho dele. Olha que ideia simples. E com isso você consegue colocar sistemas de refrigeração em várias aplicações, inclusive em vestes, que você torna essa questão de controlar a temperatura, seja para o aquecimento, seja para a refrigeração, uma questão individual. E o micro compressor é um sucesso. Mais recentemente, a competência brasileira na área de refrigeração tem avançado em outras áreas. Qual é o princípio básico dos sistemas que eu discuti anteriormente? É a refrigeração por compressão mecânica de vapor. Todos nós sabemos que se você tem um gás, se você comprime esse gás, a temperatura dele aumenta. Se você expande esse gás, a temperatura diminui. Um sistema de refrigeração é um sistema onde você quer tirar energia do lugar que está frio e colocar no lugar que está quente. Não é fácil. Não é difícil, desculpa, porque a tendência da energia é sair do quente e o frio. Então, o calor está saindo lá de fora, porque está mais quente, e está vindo aqui para dentro. Para que possamos manter essa temperatura aqui dessa sala, que está mais baixa, que é a do ambiente, a gente precisa tirar energia daqui. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar um gás aqui, que está na temperatura ambiente, expandir esse gás, colocar num pistão e expandir o gás. A temperatura do gás vai abaixar. Aí a gente deixa esse gás aqui dentro. Aí a energia da sala naturalmente vai do ambiente da sala para o gás, porque a temperatura dele é mais baixa. Na hora que essa diferença de temperatura ficar insignificante, eu pego esse cilindro, levo para a rua, comprimo esse gás, elevo a temperatura dele, aí essa energia que ele acumulou aqui, ele joga para a rua, porque vai estar na temperatura mais alta. Esse é o princípio. Simples. O processo não foi muito inteligente, que eu descrevi aqui. A dificuldade está em transformar isso de uma maneira inteligente e eficiente. Então, eu não vou ficar carregando esse cilindro de um lado para o outro, eu vou fazer o gás circular e assim por diante. Há 100 anos atrás, foi descoberto o efeito magnetocalórico. E o efeito magnetocalórico está associado a essa característica de alguns materiais que é mais acentuada perto do ponto de transição de fase magnética, a temperatura de Currie, o Pierre, não a Marie Currie, onde você pega um material sólido, submete ele a um campo magnético, ele se alinha, como eu estou indicando aqui, e a temperatura sobe. Está indicado aqui, ele aqueceu, a temperatura subiu. Aí eu levo ele para um outro ambiente, como a temperatura dele está mais alta, ele perde calor, eu trago ele para o ambiente onde eu quero refrigerar, tiro o campo magnético, a temperatura cai, o calor vem do ambiente que eu quero refrigerar e entra nele de volta, e eu dou continuidade ao ciclo. A vantagem disso é que eu não tenho peças móveis, eu não preciso estar comprimindo e expandindo o gás. Um compressorzinho, daquele que eu mostrei ainda há pouco, que é a chave do condicionador de ar de um veículo, de um aparelho como esse, de uma geladeira, de um freezer, ele tem mais de 200 peças móveis, ele é hermético, quer dizer, ele tem que durar 15 anos e tem que custar 30 dólares para poder ser competitivo. Um aparelho como esse não tem peças móveis. O problema é que nós ainda não sabemos, conhecemos o efeito, não sabemos transformar isso ainda em uma máquina eficiente, não conseguimos transformar isso em um produto. Como é que nós vamos projetar esse imã? De que nós vamos fazer esse imã? Imãs são coisas pesadas, aí você decide usar elementos terra rara, o gadolínio, o lantânio, e como é que você vai fazer essa coisa toda? E esse mesmo grupo conseguiu fazer o primeiro refrigerador magnetocalórico que nós temos no Brasil. Um projeto absolutamente inovador, não dá para dizer que é comercial ainda, mas é um projeto que é bastante compacto e nós esperamos, mais uma vez, poder revolucionar a indústria de refrigeração com essa bela ideia. Então, são ideias brasileiras, de instituições brasileiras, onde a boa pesquisa e a boa ciência brasileira se juntam ao setor industrial e produz inovação. um outro aspecto, e eu estou vendo que meu tempo acabou, vou tentar ser mais breve ainda, está relacionado com a manufatura aditiva. Uma nova maneira de se fabricar as coisas. Aqui embaixo nós temos métodos convencionais de se fabricar as coisas. Tudo que nós vemos aqui nessa sala precisou ser fabricado, precisou ser feito. Tem várias maneiras de fazer isso. você pode pegar um bloco de aço e dar a ele a forma que você quiser, num processo de usinagem. Ou você pode fabricar por fundição. Você cria uma cavidade com determinado formato, esquenta o metal, se você quiser que essa peça seja feita de metal, derrama ela ali na cavidade, deixa o metal secar, e quando ela esfriar ela adquire a forma do molde. Então esses são métodos clássicos, tradicionais e que movem a economia do mundo, esses métodos. Mas são pouco sustentáveis, tem desperdício grande, se fazer peças complexas são mais difíceis, dependem muito de quem opera essas máquinas. E hoje surge uma nova maneira de fabricar essas peças, que é por deposição controlada de finas camadas de materiais. O material pode ser plástico, pode ser metal, pode ser cerâmico. Há várias maneiras de depositar essas camadas, há várias maneiras, há pelo menos 30 formas de fazer isso. Um outro nome para manufatura aditiva é a impressão 3D, mas que mais e mais a manufatura aditiva começa a ter seus problemas solucionados e começa a ter muito sucesso. A manufatura aditiva, por exemplo, vai permitir que no futuro cada um de nós tenhamos uma impressora na nossa casa e possamos fazer pequenas peças que nós sintamos necessidade de fabricar. Bom, a tendência da manufatura aditiva é cobrir um espectro grande de peças, e aqui eu estou mostrando produtos feitos desde a dimensão de 10 a menos 10, 0,1 nano, até grandes peças, veículos aéreos não tripulados com 20 metros de envergadura de asa, prédios que começam a ser feitos, estruturas de prédios com manufatura aditiva. Quer dizer, hoje as aplicações estão em uma faixa de centímetros. E eu quero dar alguns exemplos bem sucedidos de manufatura aditiva, também realizado no Brasil, e nesse momento o grupo que eu escolhi para homenagear foi o Centro de Tecnologia e Informática, Renato Ascher, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não consegui me libertar completamente ainda do MCTI, quis prestar uma homenagem ao MCTI. E aqui está um conjunto de procedimentos onde a manufatura aditiva é utilizada em aplicações médicas a partir de uma série de procedimentos. É claro que a gente precisa de uma estrutura computacional e é um belo software computacional livre que é usado em mais de 100 países, o software desenvolvido pelo CTI Renato Ascher, que nos permite renderizar volumes, fazer cortes, segmentar, a visualização e assim por diante, nos ajuda nesse projeto. E eu quero rapidamente mostrar algumas aplicações em áreas muito sensíveis a nós. E essa aqui é uma cranioplastia. Um menino de 10 anos, tadinho, foi atropelado por uma moto que arrancou uma tampa do seu crânio. Em fase de crescimento, como é que você faz para tampar isso? Então, através da manufatura aditiva, foi bolada uma prótese que permitia a expansão e esses procedimentos todos cuidadosos, onde a engenharia se colocou a serviço da medicina e a medicina a serviço da engenharia e o CTI junto com o Hospital São Lucas em Americana, São Paulo e o doutor Galvão Rolando foi quem fez a operação, foi capaz de, utilizando essa prótese fabricada com manufatura aditiva, resolver o problema do menino, fazer a operação e esse menino hoje é uma criança absolutamente normal e se você quiser dar um coque nele por mau comportamento, não escolha o lado esquerdo, senão você vai machucar a sua mão, é melhor você dar no lado do são. Bom, um outro exemplo de cranioplastia, quer dizer, uma deformação congênita, que você consegue também, através de processamento de imagem, de cálculos de tensões e você recupera esse rapaz, e aqui está o rapaz no seu formato final, quer dizer, aqui é o couro cabeludo, a face dele foi retirada, e essa prótese foi colocada. Aqui uma parceria com a UFMG, a escola de odontologia, em homenagem ao Evaldo Vilela, que chegou um pouquinho tarde, mas veio, onde essa senhora, coitada, teve que extrair uma parte da sua face, por causa de um tumor, e usando imagens anteriores, ela pôde ter a face restaurada através da manufatura aditiva também, da capacidade que você tem de fazer peças com diferentes complexidades. É claro que hoje o pessoal já consegue trabalhar, inclusive, na impressão de órgãos, em tecidos vivos. E é claro que a manufatura aditiva também pode ser usada para você reconstituir animais pré-históricos. Gostei desse exemplo, porque se fala muito em educação de ciência hoje. Bom, para onde nós vamos? Me dá um minuto e eu digo para onde nós vamos. E vamos para vários lugares, todos eles bons, eu imagino, e eu peguei esse exemplo novamente juntando a engenharia com a medicina e com a vida. E trazendo três componentes, podiam ter trazido outras, tecnologia da informação, a nanoengenharia, a bioengenharia. E esse sujeito, que é um sujeito que eu admiro muito, vocês veem ele aí com duas pernas mecânicas. Entrem na internet e vejam alguns vídeos do Hugh Hearn. Esse sujeito era um alpinista e muito jovem. Ele ficou preso numa montanha, teve uma nevasca muito forte, ele teve as pernas amputadas. E sofreu muito, ele gostava de escalar a montanha. Quando começou a se recuperar, ele começou a fazer umas próteses para poder voltar a escalar. Percebeu que, dependendo do tipo de montanha, ele botava uma prótese diferente na perna dele e com isso ele ficou muito competitivo. Chegou a época dele decidir o que estudar, ele falou assim, eu vou trabalhar com isso. Fez física na sua graduação, fez um mestrado em mecatrônica e um doutorado em bioengenharia. Vale a pena, e eu não terei tempo para falar sobre isso, vale a pena ver sujeito discutir sobre prótese e essa engenharia se vista o corpo humano. Peguei duas frases dele, quer dizer, ele é uma pessoa que anda perfeitamente e ele aprendeu a andar porque teve que fazer uma prótese que fizesse ele conseguir andar. E ele fala o seguinte, é surpreendente para a maioria das pessoas que nós, a raça humana, ainda não compreendemos o andar biológico e por isso é que ele não sabia fazer prótese. Qualquer prótese, a ponta do dedo, ela fica, porque quando a gente anda, a gente levanta a ponta do dedo e isso dá um conforto no andar. E essas coisas todas ele teve que aprender e fazer uma prótese inteligente. O que mais me impressiona nesse sujeito foi uma vez que eu vi ele numa palestra e ele falando o seguinte, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu estou muito feliz do jeito que eu estou. Vocês vão lá em casa, em vez de ter uma série de sapatos como vocês têm no armário de vocês, eu tenho uma série de próteses, cada uma para uma coisa. E a minha vantagem é o seguinte, enquanto vocês estão aí sentados e a perna de vocês está envelhecendo dia a dia, eu quero dizer a vocês que eu estou com uma prótese novinha que eu botei na semana passada e ela me permite fazer isso, isso e aquilo. Então ele é um que defende que mais e mais nós vamos agregar novos produtos e novos instrumentos que vão resolver inclusive o problema da mobilidade. Porque eu vou dizer carro, para que eu quero carro? Eu põe uma perna resistente aqui, eu vou correndo, não canso e assim por diante. É um exagero, mas ele, quando eu tiver 80 anos, quero que a parte artificial do meu corpo seja muito superior à parte biológica. Com isso, eu termino e reafirmando que é por isso, pelo que foi apresentado aqui nesse final de tarde, é que eu penso que nós devemos mais e mais apreciar o valor da ciência e o valor da engenharia. Quero dar crédito para três pessoas, o professor Cláudio Mello e o professor Jarder Barbosa, que me emprestaram algumas imagens sobre a refrigeração, e o professor Jorge Vicente Lopes da Silva, chefe da divisão de tecnologias tridimensionais e do CTI Renato Lascher, que me emprestou outras imagens. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado. Vamos abrir para duas perguntas apenas, porque o Álvaro, nesse entusiasmo dele, passou um pouquinho do tempo, mas acho que todas as palestras foram interessantes. Nós cobrimos só uma pequena parte da engenharia, mas tínhamos que fazer escolhas. Eu espero que tenham gostado da escolha. então, duas perguntas. Vamos ter um pequeno intervalo depois para a palestra seguir. Então, não tem pergunta, Álvaro. Você fez tão bem? Ah, uma do Aragão aqui. Álvaro, em primeiro lugar, uma delícia essa palestra, lindíssima, muito bonita, e fica aqui um agradecimento por nos oferecer uma ocasião tão especial. mas falou-se aqui muito de problema que existiria para o nosso país em relação à inovação. E você esteve à frente lá no Ministério, justamente, numa área que era a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e eu sei que você não compartilha dessa ideia de que nós não podemos ter um grau de excelência em inovação. isso aí é algo perfeitamente ao alcance da mão. Existem exemplos, acho que foi o Watanabe que mencionou, a questão coreana, até 1996, por exemplo, o tipo de desenvolvimento econômico que havia lá era um, a partir daí optaram por pequenas e médias empresas, enfatizando a importância de inovar, etc., e construíram isso sob uma base de formação muito boa, a qual se agregou essa ousadia meio que forçada. Eu queria que você nos dissesse um pouquinho, você acabou de dar dois exemplos belíssimos de iniciativas inovadoras, e a gente sabe que existem outras no país. Já se fazia avião há não sei quanto tempo, quando a Embraer entrou no negócio de fazer avião, mandou importar um cara dos Estados Unidos, do famoso MIT, para criar o Centro, etc., etc., e está aí o avião da Embraer, é uma das três mais importantes do mundo. Em outras áreas, a gente também tem exemplos a mostrar. O nosso problema, aparentemente, é o fato de que nós ainda estamos, como diz o Jornada, presidente do IMETO, nós temos o dilema da boca do jacaré, que é 13º lugar em produção científica, 64º em inovação. Então, tem que fechar, mas fechar a boca, mas puxando o maxilar inferior para cima, não é isso? Bom, o que você pode nos dizer? Que esperanças podemos ter, e onde é que você vê possibilidades de avanço a curto ou médio prazo? Obrigado. Não é uma pergunta simples, nem rápida. Acho que as oportunidades são inúmeras, estão aí. Quero destacar o seguinte, temos por tradição o hábito de sermos muito queixosos. Isso é ruim. A gente perde tempo queixando e não vai ao que interessa. E outro aspecto ruim da queixa é que quando você é queixoso, quando você queixa, você coloca a responsabilidade no outro. Você tira ela do seu colo. O problema é isso, o problema é aquilo, o problema é o MCTI que não liberou dinheiro, o problema é o MEC que não... Quer dizer, o problema não somos nós. Então, eu acho que as oportunidades são inúmeras. Nós temos descoberto essas oportunidades. O momento nosso virá. O brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro, per capita, é o povo que mais cria empresa. O brasileiro é empreendedor. O problema é que as empresas não têm base tecnológica. Mas não têm base tecnológica porque o brasileiro comum, coitado, ele não conhece ciência, não conhece tecnologia. Então, vamos ensinar a boa ciência, ensinar a tecnologia. Vamos começar com os nossos alunos. Os nossos alunos respeitam e gostam muito de nós, professores. por isso que continuam fazendo as mesmas coisas que nós fazemos. Nós não queremos isso. Nós queremos que eles aprendam que tem vida virtuosa fora da universidade, criando as suas empresas e seguindo em frente. Fora da Petrobras, fora da Vale, fora da... Com todo respeito a essas grandes empresas, que todas elas tiveram um passado estatal. Embraer, Vale, Petrobras. Os nossos exemplos são estatais. mas mais e mais nós temos exemplos como o que nós vimos aqui hoje, né? Eu acho que é uma questão puramente de tempo com essa recomendação de que, olha, gente, vamos tocar em frente. Nos puxa para trás muito o lado do Brasil que não quer que as coisas dêem certo, né? Temos que deixar isso um pouco de lado e avançar. Então, eu penso que... Gostei muito dessa pergunta que foi feita ao Mário, né? Como é que você faz para num meio de tanta burocracia? Eu não me preocupo com ela, né? Eu lembro uma vez que meu pai perguntou para o pai dele, o Nonô Prata, meu pai incomodado, querendo trabalhar e sendo, tendo muito papel, muita correspondência. Papai, você não se incomoda com essa correspondência toda que a gente recebe, conta isso e aquilo? Como é que você faz? Quando eu recebo, eu ponho na gaveta. Então, tira da frente, quer dizer, vamos focar naquilo que é virtuoso, né? Então, normalmente, nós gostamos de falar do que não deu certo, do que está atrapalhando. Vamos focar no que está dando certo. Obrigado. Tem uma última pergunta aqui do Boisson. Eu queria comentar que o Boisson é presidente do IEEE, que é a maior organização do setor elétrico do mundo, científica, ou está em transição. Está em transição. Está em transição. mas ele foi o primeiro estrangeiro, não americano, a ocupar esse cargo. Então, agradeço a presença dele aqui em nós. Não, agora eu queria, eu ia perguntar a pergunta do Aragão. Então, já vou pegar o outro lado. Rapidamente. Rapidamente. Quais são os problemas que existem, além de a pessoa não ter base tecnológica, para a gente ser bem-sucedido em inovação, e se os nossos mecanismos para isso são comparáveis da Coreia, Taiwan, Singapura e outros países? Eu não quero falar dos problemas, não. Eu quero falar das oportunidades. É que, quando a gente fala das oportunidades, mas eu lembro o Epícoro, o velho Epícoro, falava que é nas tempestades que você conhece o bom navegador, não é no mar, calmo. E acho que a fonte de inspiração, de oportunidade, está nas dificuldades. Então, não vejamos as dificuldades como obstáculos, como problema que nos impedem de continuar. Passei três anos no Ministério de Ciência e Tecnologia, fiquei absolutamente impressionado, bem impressionado com a quantidade de programas, de oportunidade, como o nosso sistema de ciência e tecnologia e inovação está com capilaridade, está bem estruturado. Claro que precisa ser irrigado, precisa... E essas coisas todas dependem da gente. Hoje foi mencionado aqui que o advento da energia elétrica virada do século XIX e século XX. Em 1901, o Brasil tinha uma hidrelétrica. Não foi isso, Mário? Mas quem que era o presidente do Brasil? Um homem que gostava de ciência e tecnologia. Então vamos botar lá em Brasília pessoas que gostam de ciência e tecnologia e que vão tornar as coisas mais fáceis. Obrigada. 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 Obrigada.